Durante oito meses, a polícia investigou o Newton Ferreira Melhor. Dono de uma loja de armas no Pelourinho, ele é acusado de fornecer, guardar e consertar armas para as principais quadrilhas de traficantes e assaltantes de bancos do Estado. Abasteceram diversas quadrilhas, dentre elas a de perna, a de Cláudio Campanha, quadrilhas que se dedicavam a assalto a banco, roubo a banco, que davam também a manutenção nessas armas. Pelos dados que temos no prazo da investigação, cerca de 30 armas foram fornecidas. Para essas quadrilhas e outras tantas foram manutenidas, foram consertadas para que eles praticassem os delitos. Durante a operação escudo, foram apreendidas armas e munições. Nove pessoas ligadas à quadrilha também foram presas. Entre elas, Antônio Cláudio Santos Paixão, ex-policial militar, acusado de vários crimes e que era um dos responsáveis pelo contato entre o dono da loja e os criminosos. Toda vez que a gente tira a arma da rua, com certeza isso vai acabar nos trazendo menos homicídio, menos outros tipos de crime.